Pelo alumínio. No forno? Ou na panela mesmo? Na panela mesmo. Na panela, em cima do fogão. Maravilha. Roberto, bom dia. Tudo bem? Outra coisa delissão? Mas esse programa tá ótimo. Véspera de feriado, com tudo de bom aqui. Essa liga, Roberto. Pois é, hoje. Obrigado, hein. São sugestões. E hoje eu vim aqui apresentar a linha de confeitos mil cores, Daniel. Temos as miçangas coloridas, os granulados, aluminizados, açúcares coloridos e os confeitos figura. Hoje eu trouxe o coraçãozinho aqui, né? Que lindo. Isso. E aí uma atençãozinha aqui, porque nós estamos apresentando agora a linha da mil cores em nova embalagem. Mais moderna, mais atraente, mais divertida. Dessa maneira que as pessoas vão encontrar o mil cores aí no seu ponto de venda. Nossa, eu queria mostrar. Olha que coisa linda isso. Olha, nesse feriado, reúna os amigos, a família, façam receitas, né? E a proposta é, olha, uma cestinha de chocolate com docinho aqui, viu? Olha que lindo. Olha aí. Olha isso, gente. Tá certo. Ó, Jesus, dá uma olhadinha nisso aqui. Ele brilha. É isso. E aí o que você tem também? Uma cestinha linda. É um docinho que tá aí. Um beijinho. Um beijinho de coco, olha aí. Maravilhoso. Não é tapioca aqui da Vandinha, não é verdade? Olha, a gente fala da Ma Valério aqui. Isso. Você não tá acostumado a comprar Ma Valério, a ver Ma Valério? Você só vê aquelas marcas, pá, aquelas lá? Isso. Agora, gente, o programa foi eleito pra falar isso pra você. Ma Valério vem com tudo. É uma empresa que tá afim de te ajudar, de estar com você no seu dia a dia. Por isso, tá fazendo qualidade, muita qualidade, como sempre fez. Exporta pro mundo inteiro. E agora, vem aqui no programa pra dizer, nós queremos que você use nossos produtos. E eles são os melhores. 0800-195155. Lá tem curso. Lá você tira dúvidas. Lá você sabe onde compra. Exatamente. E olha, são parceiros, fazem parte da nossa família aqui do programa já. Isso mesmo. E acesse o site novo e atualizado da Ma Valério. Bacana. Um ótimo final. Bom feriado, viu? Obrigado, viu? Não esqueça de comer. Olha tudo, não. Só um pouquinho, né? Na medida, na medida. Abraça. Vandinha.